A comunidade judaica do Brasil e do mundo agora tem uma nova maneira de se conectar e se informar. Apresentamos o novo aplicativo do programa Shalom Brasil, o seu portal de notícias, cultura e eventos da comunidade judaica na palma da sua mão. Com o Shalom Brasil, você fica por dentro de tudo o que acontece, festivais, shows, palestras, celebrações e muito mais. Explore conteúdos exclusivos, entrevistas com líderes comunitários, turismo em Israel, notícias, religião e reportagens exclusivas que refletem a rica diversidade da nossa cultura judaica. Baixe agora o aplicativo do Shalom Brasil na Apple Store e no Google Play e faça parte desta grande família. Conecte-se, informe-se, celebre a nossa história onde quer que você esteja. Programa Shalom Brasil, há 30 anos, sendo a voz da comunidade judaica, agora dentro do seu celular. Não perca mais tempo e baixe o seu. Cris Monteiro, vereadora de São Paulo, traz agora uma mensagem para a nossa comunidade. Ontem foi aprovado, eu estou muito contente, que a lei em homenagem às vítimas de 7 de outubro. A lei se chama Kifibibas, que é o bebê que na época tinha 10 meses e foi levado como refém e até então a gente não sabe como está essa criança. Para mim é muito significativo ser autora dessa lei como uma mulher não judia, apoiadora da comunidade, para que a gente possa, todo 7 de outubro, lembrar e saber do que aconteceu no sul de Israel. Mais de 1.200 pessoas foram mortas, tantas pessoas foram levadas reféns e tantas outras pessoas ainda estão retidas e cativas lá do lado de lá em Gaza. Então, para mim, essa lei é muito significativa e eu espero, gostaria de não tê-la feito, obviamente, mas já que aconteceu, é importante que a gente se lembre. E a lei vai nos ajudar a fazer isso. Entra no calendário da cidade de São Paulo a lei em homenagem às vítimas de 7 de outubro.